Seja bem-vindo ao canal Só Xbox e agora vamos conhecer as promoções da semana, ou seja, as melhores promoções da semana nos deals with gold, que vão de hoje até o dia 8 de outubro. E esse tipo de vídeo que eu produzo aqui para vocês é um tipo de vídeo mais completo, eu mostro o gameplay dos jogos, a capa dos jogos, eu não só entro lá no site e vejo o preço e falo para vocês. Então dá um certo trabalho para produzir e eu gostaria que vocês reconhecessem o trabalho clicando no gostei. Para quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e para quem já é inscrito, meu muito obrigado. E vamos lá! Já se inscreveu? Deixou o like e ativou o sininho? Ok, estou esperando aí. Fechou? Então, vamos lá! O primeiro jogo dessas promoções da semana que eu vou mostrar para vocês, lembrando que eu estou mostrando apenas os melhores, essa semana não está muito das melhores semanas do ano, das deals with gold, mas tem jogo legal. O primeiro jogo é o Star Wars Battlefront II, um jogo de tiro em primeira ou até em terceira pessoa, porque dá para alternar ali durante o jogo a visão, a câmera do personagem, que você vive aí dentro do universo de Star Wars, várias batalhas, batalhas de naves, veículos e batalhas PVP, campanha. A campanha do jogo, inclusive, é muito boa, eu joguei e aconselho. Ele está saindo aí R$ 49,75. E lembrando, se você assina o EA Access, ele também está lá no EA Access. EA Access está saindo aí por R$ 109,90 por ano, esse jogo e vários outros estão disponíveis por lá. Esse jogo eu achei, inclusive, bem interessante. O nome dele é Dead Alliance. É um jogo online, multiplayer online, com uma campanha e tal, e ele envolve batalha contra zumbis em meio a enfrentar outros jogadores. Então você pode usar os zumbis para distrair os outros jogadores. Tem o modo multiplayer PVP, deathmatch, o modo de capturar, capturar a região do mapa. É um jogo bem interessante, batalha entre dois exércitos, envolvendo também zumbis. Dead Alliance está saindo por R$ 44,70. Agora nós temos um desconto bem legal para o jogo Flying Tiger Shadows Over China. É um jogo que simula aí um jogo de ação, combate aéreo, baseado na história real dos esquadrões de voluntários secretos dos Estados Unidos, que defenderam a China e repeliram os ataques aéreos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Está aí rolando o gameplay. Achei o jogo bem interessante e está bem barato, saindo por apenas R$ 18,50. Próximo game eu não conheço muito bem, mas eu fiquei olhando aqui os vídeos de gameplay e fiquei bem interessado em pegar. Ainda mais porque ele está bem barato. O jogo é Fury, você foi capturado e você tem que lutar para se libertar. Um jogo de luta com espada, rápido, bem responsivo e com tiros de controle dual stick. Você usa os dois analógicos, um ele anda e o outro ele usa o tiro. Um design de chefes muito bem feito por Takashi Ozakaki, que é muito famoso nesse estilo de jogo. E ele está saindo por R$ 19,50. Esse aqui está bem barato. Imagina, galera, R$ 7,25. Eu tenho esse jogo e indico para vocês. O nome dele é Jotun. É um jogo de exploração e ação desenhado à mão, baseado na mitologia nórdica. A mesma mitologia lá dos Vikings, lá do último God of War. Só que é um jogo totalmente desenhado à mão. Os movimentos estão bem fluidos, a ação é bem legal. E em Jotun você joga como Thora, uma guerreira viking que morreu de forma inglória. E precisa provar-se para os deuses para entrar no Valhalla. Impressione os deuses. Apenas R$ 7,25. E o último e também mais caro dessa relação aí dos melhores jogos das promoções da semana da Xbox Live é o jogo Extinction. Está saindo por R$ 79,60. E nesse jogo você é um dos últimos sentinelas. Um soldado chamado Avil. Equipado com as habilidades para enfrentar as ordens sem fim de Ravenew. Enfrente brutos imensos e seus servos por grandes campos. Defendendo cidades e resgatando os refugiados. Todos os jogos aí vocês viram que vocês poderam perceber como que é o gameplay. Esses vídeos que eu faço aqui no canal são para vocês. Eu coloco ali o gameplay. Eu coloco a capa do jogo, o valor e o valor. E todos os links das ofertas estão aqui embaixo na descrição. Dá um certo trabalho produzir esse tipo de conteúdo. Eu podia simplesmente ligar aqui, gravar a tela do PC e mostrar no site do Xbox os preços para vocês. Mas eu prefiro fazer assim que fica melhor. Porque eu também curto ver o gameplay dos jogos que eu estou pensando em pegar. Beleza, pessoal? Meu nome é Jadson. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Valoriza o trabalho aqui do canal do Xbox. Ativa o sininho. E também se inscreve se não for inscrito. Aos inscritos aí, meu muito obrigado. Jadson, só Xbox. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho